Já tá começando, com os moleque tão pesados Tá rolando um frebo já com fofos aliados Caiaca, esse lanche da padaria aqui é muito bom, hein, tropa? Chega aí, carioquinha, chega aí, chega aí, chega aí Ah, qual que é bom? Pega um misto quente lá, um sanduíche lá pra você, pode pegar, mano, na minha conta Pede pro cara, pode pegar um misto quente, não Ih, você tá revoltado hoje, vai lá pegar o misto quente Pode sobrar, ó Tá meio nescauzinho, vai lá pegar um misto lá, mano, na minha conta Tá suave, tá suave Tá suave? Já comeu? Já comeu? Quer um pedacinho do meu? Tó Morde aqui, dá uma mordidinha Calma, mano, é uma mordidinha, calma Que isso, o cara engoliu meu lanche aqui, doido Oxe, era só uma mordidinha, doido Meu Deus Caramba, não dá pra pôr o nescauzinho, não, ele come tudo, mano Bagulho é o seguinte Caraca, o bagulho é o seguinte Favela é nossa, hein, baile funk É no outro final de semana, baile funk vai estralar aqui, entendeu? No final de semana Aí, papo de visão Hum Hoje eu queria fazer uma surpresa pra sementinha do mal Ah, não vou não, tá de boa Cala a boca, cara Você vai sim Eu não gosto dele Você vai sim, oxe Ô, maluco, quase mais todo mundo da favela, você é amigo dele, mano Maluco, maluco, não já tá achapando Não, mano, eu vou falar uma visão, um papo de visão pra você, tá ligado? Calha É o seguinte É o seguinte Parece que você tá rouco Quê? Parece que você tá rouco Parece que eu tô rouco Por que parece que eu tô rouco? Sua voz, tá aumentado? Não tá, mano Vai se afarra, você é muito chafado, meu Vou mostrar no meio da minha perna que tá aumentado, você vai sair correndo Vai fora Ai, o bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte Hoje é a cirurgia que ele vai poder voltar a andar Música triste, cara Agora eu tô sentindo uma música triste, chega aqui de meia evacuando Eu vou contar Você já pensou, mano, ele voltar a andar e com a perninha ficar tortinha, mano? Vai parecer o Garrinches, jogador da seleção brasileira Porque ele trai nóis de novo, né? Ô, carioquinha Aí, é verdade Você já tá pensando Pensionamento Ele vai lá e daí ele entra na favela e vai dominar tudo Você vai ver Para de ser chato, mano Ai, eu não vou pagar nada, não Aí, carioquinha O bagulho é o seguinte, mano Só que quando você precisa... Eu vou ajudar, eu vou ajudar Não dá em real, tá? Demorou, mano Já tá bem vindo já Paga gasolina que eu vou levar ele lá Vai me beijar agora? Eu tenho um aqui, sério? Tá bom Tá, sério, carioquinha Qualquer coisa, mano Ajuda o cara Você não gosta do cara, mas, pô Vamos dar uma segunda chance pro cara aí Os dois reais vai ser por um mendigo lá de baixo Parece que ele roubou seu papel na favela Mas não é assim, mano Leva pro coração, hein? Não é, mano O cara chegou aqui, daí ele deu um título muito Aí, verdade, nem foi isso Entendeu, cara? Você entendeu, cara? Nem esse cardinho Nem o... 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 Te a gente diria, né? Vamos mandar devagarzinho aí, ó Como é que a gente diz Vamos andar devagarzinho? Ah, você tem fogo? Eu não fio foda? Eita Cadê esse cachorro ali? Eu mentira Eu meio cachorro de novo Pode ter, 프로 Ai, pode ter E aí cara foi uma surpresa, ai meu, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Ei, pronto. O que que tem que fizer com o cara? Calma, calma que eu vou pegar você na casa ali. Foi mal, foi mal. Calma, calma. Ele vai ficar feliz com as surpresas. Calhou minha testa aqui, ó mano, oxi. Foi mal, Duim. É o seguinte, sementinha. Eu e o boy? Ô boy? Ô boy? Oi, tô. Não, tô saindo, não. Eu tô ouvindo! Por que que tu tá rouco, boy? Por que que eu tô rouco? Não é da sua conta. Tá rouco, mané. Mas ele não tá rouco, mané. Vocês são muito burros. Oi, ai. Tá rouco, mané. Tá rouco. Não, o bagulho é o seu. Ô, boy. Ô, boy. Fixi. O quê? Você fez xixi? Depois você pergunta porque eu não gosto dele. Então, olha o carioquinha. Ele não é seu primo, carioquinha. Não. Que papo aleatório do cara. Ele não é meu primo, gente. O outro lá que é seu primo, mané. Aí, André. Ei, 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 ei. Ei, ei. Ei, eu vou ter que dar um tiro pra outro aqui. Cala a boca, joão. Deixa o homem falhar, rapaz. É o seguinte. Caramba, que... Nossa, surpresa que eu tive uma impressão que tinha uma gostosa ali, mas... Então, é o seguinte. É, é, é... Pronto, você viu? Se falou de gostosa, o senhor parou. Ele parou pra trás ali e parou. Mas, rapaz, pode falhar logo hoje. A surpresa que nós tem pra você hoje é que você vai voltar a andar. Poxa, tu é o quê? Tu é Jesus agora? Jesus, mano. Não, não brinca com essas coisas não, mano. Ai, vai levar na igreja universal. Agora é pra ver o alacão. Não, não vou levar você não, vai comprar todo o seu dinheiro. É o seguinte. Olha o seguinte. Tá vendo, a Marroca é mais chata, tá vendo? É o seguinte. Olha a boca, moleque. Hoje... Eu não vou levar ninguém religião nenhuma, não mexe com religião nenhuma, nem de time, nem de discurso religião, política e futebol. É o seguinte. Aqui é Flamengo, você é Flamengo. Você vai voltar a andar e vai indo no estado do Maracanã comigo. É, hoje aqui em Flamengo, só bota fogo. Hoje começa a cirurgia no joelho. Oh, boy. Oi. Se eu comer, se eu voltar a andar, eu vou dar um burro na cara desses dois aqui, é porque esse moleque é chato, hein? Meu Deus do céu. Toma, oi, cara. Aí, vamos lá. Qual que você escolhe aí? Amarok ou Van? Hoje é o dia dele, hein? Tá feliz? Tá feliz? Tá sim, hein? Tá feliz que você vai voltar a andar? Vamos dar a Aurok aí, né? Tá feliz, gente? É isso que eu quero saber. Amarok, ô burro. Tá bom, né? Eu vou voltar a andar. Vou voltar a andar. Tá bom, eu vou abrir a porta aí. Calma aí, gente. Peraí. Peraí, bota o aí, bó. Bota o aí. Ajuda aí. Peraí, peraí que eu vou olhar pro lado. Sempre vai pesar, mano. Não vou te deixar no chão. Peraí. Aí. Põe ele aí. Aí. Olha, ajuda eu aí. Põe os dois. Um, dois, Treg. Peraí também, né? Ajuda. Peraí, força, força. Que que é isso, mano? Peidaram aí, mano. Tô te fazendo força no barco. Peraí, foi tu, bó, foi tu, bó, foi tu. Falou, doida, eu vou lá, vejo vocês no hospital, se vocês forem, né? Vocês não gostam do cara? Depois tu que perdou, não foi mais. Falou, olha lá, os caras foram o quê? Não vai, ô, sementinha. Você tá sentindo como merda agora? Esse cara não gosta de ser. Pode, mano, é, mas fazer o quê, né, mano? Não tem nada a fazer, né? Não gosta, é, oda-se pra isso. É, porque, assim, eu errei bastante, né? Caramba, tô ruim de volante, hein? Não sei disso aqui, não, mano. Se pedisse. Rapaz, tu tá, olha, tu, onde, onde aqui é? Onde aqui é mesmo que tem que ir? É, eu sei que lá é naquela parada de, de hospital. Hospital? Aham. Pera aí, Luiz, vou botar aqui no meu GPS, no meu celular aqui. Pode crer, ai, caramba! Ô, boy, que bom, tá? Ô, boy, tu quer me deixar aleijado, é? Nossa, aqui eu tô cançando no volante, isso aqui eu não tô enxergando, a caneta é muito alta, a minhonete. Tu quer me deixar aleijado, é, boy? Tentado de brincadeira, hein, Luiz? Ó, primeira coisa que a gente vai fazer depois que você voltar a andar, é jogar bola nesse campinho aqui, ó. Vou mostrar pra você, ó, segura aí! Quero ver, quero ver! Ó o campinho aí, ó, do lado esquerdo aí. Ih, mas tá cheio de carro lá dentro, entendi. Mas é nesse campinho aí. Olha lá, vamos jogar bola aí, é? É? Vai, vai, vai. Pode ir direto, boy. Aí tu vai virar agora a esquerda. Sim, eu... Aí depois tu iria pra direita. Ixi, ixi. Aí depois tu vai retão. Não, tá errado. Vai, você fazendo errado. Totalmente errado. Não é, não é aquela entrada não, não dá, é aqui, ó. É que eu uso o Google Share Free Function. Ah, entendeu. Nossa! Entendeu? Eu pensei que era Xiaomi, não é? É, Xiaomi. Ah, tá. Eita, olha as novinhas ali, ó. Eita, boy, tá aqui. Espera aí, espera na caminhonete. Não, vou buzinar a enfermeira, já vai trazer a... Como que fala? Ah, cadeira de roda. A cadeira de roda, é. É, ô, boy, ô, boy, ô, boy, ô, boy, ô, boy. Ô, tô vendo! Calha! É, tem muita manhã aqui, boy? Tem, tem bastante. Será que ele sabe vir? Já chegamos na fita aqui. Ô, Xiaomi, quer dirigir, mano? Não consegue, não dá não, né? É um gamer baixo aqui, é um gamer baixo. Espera aí, doido, espera aí, espera aí. É, ah, ahm. Deixa eu falar alguém do hospital. Alguém aqui traz a cadeira de roda pro rapaz ali? Por favor. Aqui, tem uma cadeira aqui. Eu mesmo pego, espera aí. Ô, boy! Oi! Oda! Oi, Simi. A gente, povo aí, que é incompetente. Sai do motorista, toma cuidado pra não cair igual uma uva, entendeu? Eita, pô, xiii. Eita, pô, xiii. Olha isso aí, boy, tá vendo isso? Que, quem é você? Caiaca, Simi, tia, você foi pro lado do motorista. Foi aqui, mano. Foi aqui, ó, me ajuda aqui. Ai, 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 ai. Meu Deus, ajuda ele, ajuda ele, doutor. Ô, boy. Oi, simi. Boy, chama lá o médico, boy. Meu Deus do céu. Ô, doutor, ele caiu ali, doutor. Ajuda lá, doutor, pelo amor de Deus. Eu não tô indo. Ai, meu Deus do céu. Ah, 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 ah. Caiu. Que raiva, doutor, que raiva. E aí, conseguiu, doutora? Doutor. O que, boy? A mulher conseguiu sozinha aqui. Tu é muito burro, boy. Meu Deus. Não, eu tinha que tirar só a perna dele, então. O quê? Já de cara assim? Calma, doutor. Ô, boy, ô, boy. Oi. Oi. Leva embora daqui, que tirar minha perna, tá louco, cara? Tá, pão, doutor. Vamos lá, vai tirar sua perna, doutor. Tira já minha perna, eu vou pegar meu bigulho, boy. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nossa, qual que é o seu negócio? Ah, entra de costas aí, meu esqueleto, igual. Ele tem muita dor na perna, você bateu na porta ali. Calma, oxi, já se não sei. Ô, doutor, é estranho. Ele não consegue andar, mas ele sente dor na perna, doutor. Ô, boy. Queria que meu pingulinho subisse, mas ele não sobe mais não, boy. Aqui, olha aí, doutor. Isso aí, dente aí, ó. Calha a boca, você tá falando nas negras ali. Aqui, ó. A sala de cirurgia aqui, ó. Ô, doutor. Doutor. Já passei por cirurgia de tira aí. Falou, sementinha, boa sorte. Ô, doutor. Peraí, volta lá, eu quero falar com o boy, cadê o boy. Ô, boy. Calma. E se eu morrer, boy, se eu morrer, boy, você pode ficar com meus ternos. Tudo bem. E minha camisa já tá do farmengo. Não tem problema. Tá bom, boy? Nós fica com o boy. Ele vai voltar andando. Ô, toque esse dedinho, boy. Tômo junto. O que o doutor falou? Ele vai voltar o quê? Andando. Tá bom. Vou esperar. Ô, mas eu vou morrer não, e se eu vou morrer? Não, não vai morrer não. Você é forte. Ô, doutor, vem aqui, doutor. Ô, boy. Tômo junto, boy. Tchau, tchau, gemidinha. Oi. Boa sorte. Ô, Mirella, você é o quê? Fisioterapeuta? Aham. Então, Mirella, ele, 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 ele vai voltar a andar mesmo com a fisioterapia? Vai operar o joelhinho? Demoraram? Eita. Uns seis meses. Ah, uns seis meses? Calma aí, calma aí. Entendi. Então tá bom. Eu vou ficar vendo aqui pela janelinha da porta ele sendo operado, tá? Tá bom. Pode? Pode. Pode. Tá parado. Tá bom, Mirella, pra gente conhecer. Cadê ela? Nossa, deixa eu ver o vaca. Vamos lá ver ele sendo operado. Caiaca. Eu não acredito, Mirella, não acredito. Toma, então. Obrigado. Vai ficar muito bem, amiguinho. Ele tá com ele até parado, lá. Ai, meu Deus. Olha aqui o exame. Ai, Mirella, me consona, Mirella. Me consona, me dá um abraço. Consegue me dar um abraço? Não. Por favor, me dar um abraço? Não? Ah, tá. Hum. Crítica. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti